Na hora da luta, da escassez, na hora que você precisa do milagre, olhe e não despreze os pequenos detalhes, as pequenas coisas que estão acontecendo, sabe porque muita gente, olha aqui para mim que eu vou dizer, sabe porque muita gente não vive as grandes coisas, porque elas desprezam as pequenas coisas. Eu vou repetir, muita gente não vive as grandes coisas, porque desprezam as pequenas coisas, eram cem ovelhas presas no aprisco, mas uma se perdeu, aí o pastor foi lá, deixou as noventa e nove no aprisco, e foi atrás daquela uma que havia se perdido, era uma, era um pequeno detalhe, se ele tinha noventa e nove, logo ia se reproduzir, e ele teria muitas e muitas outras ovelhas, para que correr atrás de uma única ovelha que havia se perdido? Porque aquele pastor sabia, que o futuro da noventa e nove, das grandes coisas, estava nas pequenas coisas, na uma que havia se perdido. Aquele pastor não sabia como ela havia se perdido, será que foi um lobo feroz que atacou a ovelha? Se tem um lobo ali perto, na região atacou uma, amanhã ele vem e ataca duas, ataca três, ataca cinco, ele pode acabar com o rebanho. Ah, tinha uma cerca rompida, ela passou por lá, já tem um velho ditado, onde passa um boi, e onde passa uma ovelha, passa uma ovelhada. Então ele sabia que poderia se perder também as ovelhas, caiu numa terra movediça, onde cai uma, cai as outras. Então ao encontrar a ovelha ferida e trazer, ele não estava cuidando apenas da ovelha ferida, ele estava cuidando do futuro das noventa e nove. Ninguém sai na rua e sai tropeçando assim. O que foi? Eu tropecei no Monte Everest, alguém tropeça no Monte Everest? Alguém tropeça em um monte enorme? Não, a gente tropeça em pequenas pedras. Então preste atenção nos detalhes pequenos da vida. O segredo das grandes coisas estão nas pequenas coisas. A pessoa que perde o emprego, nossa que terrível, algo terrível aconteceu, é um grande evento, a perda de um emprego. Ele simplesmente perdeu o emprego por um acaso? Não, foi no dia a dia, passo a passo. Pequenos erros, pequenas falhas culminou em sua demissão. O casamento que foi destruído por causa do adultério. Eu sempre brinco, né? Ninguém levanta de manhã, dá uma espreguiçada e fala assim, ah, acho que eu vou dar uma adulterada hoje. Não é assim que acontece. São pequenos detalhes, pequenas liberdades, pequenas questões que as pessoas não cuidam, não vigiam. Vai dando espaço. O homem acha que é muito forte, mas não tem nada mais forte do que a natureza humana. Você tem que submeter a presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Quando ele vê, ele já está tomado. Todo homem acha, toda mulher acha. Quando eu digo homem, falo seres humanos. Já acha que está no controle de tudo e que domina tudo. Mas é preciso buscar em Deus e fidelidade. É preciso saber que nós somos limitados. Então, não deis lugar ao diabo. Resistir firme, ele fugirá de vós. Então, o futuro das grandes coisas estão nas pequenas coisas.